Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Acolho você neste 12 de fevereiro, sexta-feira, onde recordamos o Sagrado Coração de Jesus. Toda sexta-feira é a ocasião para lembrarmos deste lindo, maravilhoso presente que a Divina Providência nos deu, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E quero, nesta sexta-feira, agradecer a você que tem acompanhado e rezado comigo estes temas tão saudáveis, tão maravilhosos, trazidos por São Francisco de Sales no livro Filoteia durante estes dias de preparação para a quaresma, que vai começar quarta-feira que vem. Hoje, sexta-feira, abraço você, filho, filha, irmão, irmã. Vamos juntos prosseguir nossa caminhada de reflexões. Hoje, falando sobre a mansidão, mas agora a mansidão com nós mesmos. No livro Filoteia, Filoteia significa a alma que é amiga de Deus. São Francisco de Sales escreve este livro dando conselhos para esta alma. e ele fala a respeito da mansidão. No primeiro momento, a mansidão para com os outros. Eu falei sobre isso ontem. Hoje, vou trazer para você mais este detalhe da mansidão. Um dos principais exercícios que podemos fazer da mansidão é aquele que praticamos interiormente. É quando eu sou capaz de não me irritar comigo mesmo, com as minhas imperfeições. Porque é certo que talvez a razão, a lógica, queira que eu me irrite, que eu seja duro comigo mesmo. Mas pense bem, essa dureza, essa rispidez comigo mesmo, não vai trazer resultado. Aliás, se eu conseguir viver a mansidão na hora de me corrigir, corrigir a mim mesmo, eu vou experimentar mais efeito, mais fruto. E aí pode acontecer aquele problema se você não conseguir se controlar. Tem gente que perde a paciência porque foi impaciente. Tem gente que se irrita porque ficou irritado. adiantou o quê? É como se fosse o cachorro querendo morder a própria cauda. Não sai do lugar. Eu preciso ter um desgosto das minhas faltas. Mas esse desgosto, ele tem que ser sossegado, pacífico, firme, porém. Não sei você, mas na minha casa, poucas vezes meu pai me corrigia. E quando ele corrigia, corrigia falando devagar, falando manso. Muitos de nós pensávamos assim, era melhor se ele batesse na gente, porque falando devagar parece que a palavra chega e chega queimando. Nós temos que ter esse hábito de tratar a gente assim, com calma, com serenidade, mas com firmeza, com bastante firmeza. Nada de exagero, nada de rispidez. O que acontece quando a pessoa perde a mansidão é que ela acaba olhando apenas um lado da problemática. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem o problema ou a dificuldade de ser impuro, o pecado da sensualidade, fica chateado quando comete um pecado contra a cacidade e dá uma risada quando ele fala uma mentira. O problema da irritação é esse, porque você acaba dando peso para um lado e esquecendo de ver o resto da situação. Quando você consegue agir com mansidão diante dos seus problemas, você consegue enxergar mais, porque não adianta você ser puro se você for soberbo. Não adianta você ser paciente se você for mentiroso. Entende? É um conjunto de coisas, um conjunto de virtudes que precisa estar em harmonia. E quando você tenta se corrigir de uma falta com irritação, normalmente você vai esquecer de olhar os outros lados, as outras coisas, as outras situações. não deixe também que diante da dificuldade, diante do erro, da sua própria falha, você fique com aquela cara de defunto, aquela cara triste, fique de tromba, porque isso também revela que você está agindo com mais força do que deveria. Aliás, a pessoa que está triste tem menos condição de crescer na virtude. É preciso olhar para as nossas próprias deficiências, chorá-las com firmeza, mas sem deixar que isso nos torne melancólicos, depressivos, melosos. Ser firme na resolução, sem permitir que os sentimentos dominem e até mesmo manchem os santos propósitos que nós colhemos do Espírito Santo. São Francisco de Sales encerra essa parte dizendo assim, quando você cometer algum erro, perceber que você errou, levanta o teu coração com suavidade, humilhando-te muito diante de Deus pelo conhecimento de tua miséria, sem de nenhum modo te espantares com a tua queda. Pois não é para admirar que a enfermidade seja enferma e a fraqueza seja fraca ou a miséria seja miserável. Entretanto, detesta de todo o coração a ofensa que fizeste a Deus e com uma grande coragem e confiança na misericórdia de Deus, envereda de novo pelo caminho da virtude que tinhas abandonado. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Pai do Céu, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, nesta sexta-feira, imploro, olha com carinho para cada um de nós que estamos orando, refletindo sobre essas virtudes maravilhosas. Eu também quero ser manso, Senhor, manso para com os outros, mas também manso para comigo mesmo. dá-me teu Espírito, que o teu Espírito Santo realize em mim este milagre. Que assim seja, que assim se realize, que assim aconteça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai do Coração Pai do Coração